Tá, tá andando. Obrigado. Fiquei bolado contigo agora. Eu tô gravando uma gameplay e tu não editou e eu queria... Normal, não vem, deixa eu contar pra mim não. Eu não editei, pô. Eu formatei o computador. Perdi tudo. Então, viu? Mas eu tinha falado uma hora depois já com vocês. Olha o gameplay. Eu fiquei com o maior cara de nada no bagulho. Eu não tava nem nesse que tava gravando antes. Não, não, mas eu acho que é que sim, pô. Ah, só na catina que tá gravando? Não, cara, só faltava, eu acho que é que sim. Mas não tava antes. Só na catina que tá gravando? Nem, cara, eu não sei como é que ela já bate agora, né? Não, não bate pra mal, ele tava lá. Agora tá com ele, né? Esse jogo é muito bom. Esse jogo tem anos e ela é muito melhor. Esse é reboot, você tá ciente, né? Não, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Esse é o reboot, então não dá pra mim. Esse é o reboot. Então é o reboot. É o reboot. Se é reboot, você vai pegar ele no reboot, olha só. O reboot é quando você pega uma história e só faz ela ficar bonitinha. Reboot é quando você pega a história e dá uma nova origem. Isso é reboot. Então você falou que eu chamo de reboot, mas você chama de remake. Ah, eu tô explicando, remake é... Não, mas eu acho que tá falando só de um jogo. Não, eu tô falando do geral. Por exemplo, Resident Evil 3 Remake é a história do 3, mas com um gráfico bonito. Eles não mudaram a história. Entendeu? Isso é o remake. Esse é o Origins. Uma nova história dela. Entendeu? A maneira é a Letty tomando um susto. Toda hora. O que é? Com o controle treinando. Ah, tá. Foca, foca no jogo. Tá. Ah, não. Quase que ele me deu um coeta. Muita foca aí. Eu tinha que ver a Vale é de um 20 e 27. Eu vou baixar o jogo de interromper. Vou botar, vou levar o Outlast. Ah, o Chinense já foi, não matar a Luz. O que é isso? Ai, se o senhor me dói até hoje, mano. Tem que ficar apertando. Ela chegou a travar o PC, mano. Anda, filha. Não, esse negócio está dormindo às vistas. É, é, é. Tá doidão. Tá doidão. Não, estou ajudando. Ela me viu onde está a tocha. Spoiler é contar o autor enredo da história. Não, quando eu falei sem spoiler eu fiz talvez você não podia falar o que eu tinha que fazer. É isso mesmo, spoiler. Não, não é. Não, não. Ela sempre joga de cima, mas... Qualquer jogo. Ela sempre joga de cima, mas... É. Tô nervoso. Tem que segurar, amor. Segura. Ela desperta. Não, não. Não, não. Vai daí. Susto! Ah, tá bom. Ah! Deixa, Ana Rose. Deixa, Ana Rose. Aaaaah! 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 Que isso, que tarado. Ele realmente matou ela? Eu achava que ele era alguém que ajudou ela. O que é essa? Você vê que ela joga de gente, entendeu? Tá todo mundo jogando. Tu quer que ela joga de gente aí. Que engraçado. Mano, a lógica é isso aqui, tá? Fazer assim. Não, mano. Ele dá pra fazer assim. Olha direitinho. Ó. Olha lá. Aaaaah! O que é essa? O que é isso? Aaaaah! Aaaaah! Tudo bem. Isso foi perto. Ah, daia. Isso foi perto. Eu vou até ir. Eu vou até ir! Eu vou até ir. More fire. Thank God. More fire. I'm going to play with you. 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 Do you have no idea of what you're going to do? No. It didn't appear. You did it right. You just forgot one thing. You just forgot one thing. Do you want help to raciocine? You can't do it right. 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 I've got to get out of here. Siga sempre a luz. Inch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Hum, homofóbico, tá gravado isso, tá, Tyson, seu homofóbico. A gente tem que tentar matar os veados. Não é viado, não é viado, não é viado, tem outro nome que agora eu não lembro. Bane. Puta mesmo. Ali, Lécia, ali atrás de você um negocinho aí, ah, o Java. É, eu vou pegar já. Cacete. Cacete. É assim mesmo, boa notícia real. Matou não. Se você puxar e não soltar logo no momento certo para mim. O que é o barulho do cu deve estar fazendo esse barulho da palhaça. Acredita, hein. Não é que ele tá nem aí pra ela, ela tá tocando a flecha no torre, nem aí. Se fosse o caçador de verdade, a gente ia soltando. Ah, essa garota aí? Cheio de ódio com o pulmão. É porque ela tá puxando e soltando os dois. Ah, então você tem que explicar pra ela. É, mas... Não me explica nada. Acorda. Eu quero quebrar a cabeça desse negócio. Tá. É pra soltar. É. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela disse não é pra explicar nada Ah, nossa, é explicar Ainda não, 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 não Obrigado. O que é que dá a gente gravar por partes? Aí a gente para a primeira parte agora. A gente vai fazer uma sequência. Vamos fazer ela zerar esse jogo. Vamos voltar a reunião para a gente pagar. Por favor, venha me pegar. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando saímos Snowden? Você disse que a clave era saber que tudo que você tem que fazer é só continuar. Lembra tudo que eu te ensinou, Lara. Você está pronto para isso. E mantenha a sua radio. Ok. E escutando. Não há algum tempo. Então vai pegar. Aqui é o lugar. Agora não tinha que chegar. Olha lá. Aqui é a sua vida. Eu tenho que estar aqui, sentindo uma vida, você está aqui... Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Vem aqui o que você achou, dá suas expectativas para o público, a gente está te vendo. Então, eu e o Taz, a gente está pensando em fazer vários episódios desse, continuar onde você está, fazer vários até você zerar o jogo. O que é a animação? A animação 10. Vai, gente, fiquem ligados nos próximos episódios.